Fala galerinha Agora ficou bom né, agora ficou legal Agora nós estamos com webcam aqui Então a coisa ficou agora diferente Só que não, eu não estou de webcam, eu estou de celular Você filma e fala, você é o bichão mesmo Então é o seguinte galera, esse vídeo aqui é para estar mostrando para vocês Como está utilizando o seu celular como webcam Mas assim como uma opção, caso você não tenha webcam Caso venhamos e convenhamos que hoje em dia as coisas estão um pouco caras Certo? Então o que que acontece Temos que ir atrás de opções Tanto que nesse canal é para isso mesmo Correr atrás de coisas baratas Quando não baratos Coisas que nós temos A nosso alcance No nosso bolso que é um celular Então é isso O nome desse programa é IRIO Webcam Então não tem muito segredo para estar instalando ele Alguns computadores como o meu Que possui o Wi-Fi O emparelhamento é automático Quando não é via cabo Também vai ser Mas você vai ter que estar conectando o seu celular via cabo no computador Ok IRIO.com Basta digitar aí no seu navegador IRIO.com Já vai aparecer essa tela aqui para vocês Se você tem Windows ou Mac O ponto dificilmente alguém tem Mas se tiver também tem a opção Então você pode estar fazendo o download E já faz também no celular Se for um iPhone Que é o que eu estou usando aqui Vai lá no App Store E se for Android No Google Play Certo? Primeiro Depois de instalado Que eu não vou fazer o procedimento aqui Porque como já está tudo instalado aqui Não tem como estar fazendo um procedimento Passo a passo aqui para vocês verem Mas não tem segredo Ele praticamente se instala sozinhos A dica Principal é Você ativar primeiro o do celular E depois ativar O do computador Quando você for ligar Quando você for usar Liga o do celular primeiro E depois o do computador Por quê? Não vai estar conflitando Tanto cabo Quanto via Wi-Fi Às vezes a cabo Às vezes dá umas conflitadinhas Mas ele logo se estabiliza Outra coisa também interessante Ai que ele é aberto aqui Você pode estar Colocando aqui a resolução Que você quer estar utilizando Para fazer teu streaming Ou para conversar com a família Ou coisa do tipo Fazer tuas gravações Geralmente os celulares Geralmente os celulares Ou é 1.280 Ou 1.920 por 1.080 1.920 por 1.080 Ou 1.920 por 1.080 É HD e Full HD Certo? Então é mais ou menos isso aqui galera Não tem muito erro É um programa free Não Bem levinho Bem tranquilo Então Para quem está procurando aí Uma opção Que não está Gastando né Está difícil hoje em dia né gente Está difícil O dólar lá em cima Esse negócio aí Que pegou Todo o planeta É Está complicado Mas está bom Então esse vídeo vai ficando por aqui Se gostou Dá um like Se inscreve no canal Dá aquela forcinha para a gente E Vem mais coisas por aí tá Beleza gente Forte abraço E até a próxima